Guarda esse nome dentro da sua xereca, piranha É o Tietchan Marcones aí, entendeu? E aí, GDDGB, só convite pra elas Vem, vem, vem pro cabaré Jata, 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 cheio de mulher E só tem moleca Vem, vem pro cabaré Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou largar minha casa e vou morar no cabaré Eu vou, eu vou, eu vou largar minha casa e vou morar no cabaré Saca minha casa e vou morar no cabaré Vem pro cabaré Vem pro cabaré Jata, 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 cheio de mole Que só tem você Vem pro cabaré Vem pro cabaré Então, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou largar minha casa e vou morar no cabaré Eu vou largar minha casa e vou morar no cabaré Era uma casa muito engraçada Aonde a tina não sabe rebolar Tomava tequila, frutaria, começava Era uma casa muito engraçada Aonde a tina não sabe rebolar E quando tomava tequila, frutaria, começava Não entrava qualquer piranha, essa puta selecionada Era uma casa muito engraçada Aonde a tina não sabe rebolar E quando tomava tequila, frutaria, começava Não entrava qualquer piranha, essa puta selecionada Era uma casa E quando tomava tequila, a tina não sabe 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 a tina não